Essa é uma mulher, tinha que estar na cadeia, atrás das grades, é lugar de trânsito e queira. Essa é uma mulher, tinha que estar na cadeia, atrás das grades, é lugar de trânsito e queira. Eu acredito que quem é a favor da vida tem de ser a favor do Brasil. Que olhe para os 190 milhões de brasileiros e aí você vê tanta gente abandonada, desde criança, enfrentando o crack, porque não tem família para proteger.